Já podemos agora partir para a implementação dos demais testes de nossa aplicação. Vamos aqui então implementar o teste que verifica se o sistema não permite que um mesmo aluno seja matriculado duas vezes em uma mesma turma. Como é que nós vamos implementar ele aqui? Ele é bem simples. Vamos chamar aqui o método matricular e passar o nome do aluno. E chamar este método duas vezes. Ou seja, ao fazermos isso, o sistema deve lançar uma exceção, não deve permitir essa segunda matrícula. E como é que nós instruímos ao JUnity para que ao ele executar este método, ele espere uma exceção? Bom, nós podemos aqui parametrizar essa anotação. Usando o parâmetro expected. O expected aguarda que a gente informe qual exceção ele deve esperar que seja lançada. No nosso caso será a runtime exception. Vamos aqui rodar os testes só para verificarmos se ele realmente estava aguardando a exceção. Os testes falharam. E por que? Ele está informando aqui. Esperava uma exceção runtime que não veio. Ok. Isso aconteceu porque na classe turma nós não checamos isso, não fizemos essa verificação. A verificação é bem simples. A gente chama o método está matriculado. Passando o aluno. Caso esteja matriculado, nós vamos lançar uma exceção runtime. Agora sim. Vamos voltar para os testes. Reexecutá-los. E instalar nenhum erro. Ok. Esse teste está implementado. Tudo certinho. Então vamos partir para mais um teste. O teste agora é para checar se o sistema não permite que sejam matriculados alunos em uma quantidade acima da permitida para uma turma. Vamos convencionar aqui que uma turma só permite cinco alunos. Ou seja, se houver a tentativa de cadastrar mais de cinco alunos, o sistema deve também lançar uma exceção. Vamos fazer aqui o código para isso. Vamos fazer um cadastro em lote aqui de alunos. Aqui ele cadastrará cinco alunos. E nós vamos tentar logo depois cadastrar o sexto aluno. E ele também deve lançar uma exceção. Aqui, da mesma forma, se executarmos ele, o teste não passará. Porque ele esperava uma exceção que não foi lançada. Porque nós ainda não tratamos este caso específico na classe turma. Vamos fazer a mesma coisa. Ok, nós voltamos lá na classe turma e temos que alterar este método para ele fazer esta checagem, não permitir mais do que cinco alunos. Vamos incrementar os nossos testes e checar aqui na nossa lista se já existem cinco alunos matriculados. Se sim, ele lança a exceção também. Vamos voltar. Reexecutar os nossos testes. E podemos verificar aqui que todos os testes passaram sem nenhum problema. E podemos verificar aqui que todos os testes passaram.